Mais um caso de racismo envolvendo parlamentares paulistas. Desta vez o vereador Camilo Cristófaro do PSB durante a sessão na Câmara de São Paulo soltou a seguinte frase, é coisa de preto. O áudio vazou e a vereadora Luana Alves do PSOL disse que vai entrar com uma representação contra o vereador que tentou contar uma história sobre uma roupa que tinha manchado de preto. Acompanhe o vídeo. Vou iniciar com a senhora Cláudia Uds, senhora da IURC. Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza. Não vai desligar não, não vai desligar não, porque acabou de ficar... Não, não, acho que falou de alguma coisa de... Não, 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 acabou de ficar registrado, Adilson. Eu vou, não, não dá. Eu peço nesse momento um minuto de suspensão dos trabalhos. Estou suspendo os trabalhos. Suspensão dos trabalhos por cinco minutos. E é realmente inadmissível que algo assim ainda ocorra no Brasil em pleno século XXI e ainda mais dito por um vereador que deveria representar com respeito o povo da maior cidade da América do Sul. Racismo é creio. No Brasil. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mas quem vai drinking a América do Sul? Não, não.